Desde a década de 40, com o Grande Hotel, até os dias de hoje, atores negros se destacam no cinema brasileiro. No entanto, o espaço para protagonistas ainda é pequeno. O assunto foi tema de debates no evento Descomemoração, 13 de maio não é dia de negro, que aconteceu aqui na PUC-Rio. Eu converso agora com o ator Fabrício Boliveira, ator de cinema e teatro, que ganhou dois prêmios de melhor ator pela atuação no filme Faroeste Cabuclo. Fabrício, por que ainda existe essa dificuldade de encaixar o negro, tanto na TV quanto no cinema brasileiro? É uma questão que eu também carrego e acho que tem que ser uma discussão da sociedade. Por que a maioria, em números, dos nossos representantes, mestiços ou negros, não estão representados na mídia? Essa é uma questão que a gente precisa discutir e claramente reparar. Porque tem alguma coisa aí que não está condizendo na harmonia do olhar. Se nós somos muitos, então por que nós não estamos nos vendo e nos consumindo? Então tem uma questão aí que a gente precisa discutir e é por isso que eu estou aqui. E como achar esse espaço para o negro na mídia brasileira sem que ele venha carregado de estereótipos? Então, acho que tem primeiro que mudar o olhar, as pessoas mudarem o olhar do que se carrega, o que a gente chama de preconceito. O conceito anterior que a gente tem a respeito de alguém. Eu acho que se a gente futucar um pouco mais a nossa história, a gente vai ver negros ocupando várias situações em vários personagens dentro da literatura. Nós temos vários escritores brasileiros conhecidos, Machado de Assis, negros e a gente pode visitar e colocar os negros de verdade nas suas posições já ocupadas também. Porque o que parece é que está sempre num lugar estranho. Não, a gente ocupou todos os lugares na África e aqui dentro do Brasil, dentro da nossa história. Então hoje, a gente se conhecer, revisitar a nossa história como brasileiro, não só como negro, como brasileiro. Revisitar a nossa história, a gente vai poder ter uma harmonia melhor no olhar. E até conseguir diminuir com a violência, sabe? Porque eu acho que isso é algo que, essa injustiça histórica e social, e que hoje ainda está bastante condizente no nosso olhar, reverbera por muitas situações. É uma ferida que a gente precisa olhar e cuidar dela com carinho e eficiência política. Obrigada, Fabrício. Isabela Antunes para o canal da TV PUC-Rio no YouTube.